Movimentos interessantes. Tem movimentos interessantes que precisam ser analisados. Vamos começar falando desses movimentos milionários, das big techs. O primeiro é o desembarque do dono. O dono do X, o dono do Twitter, que comprou o Twitter, mudou pra X, pra X. E que tá a todo vapor, que era um crítico de Donald Trump. Era um crítico. Dizia lá em 2016, quando Trump foi eleito, que o Trump era um sujeito de uma inteligência menor, mais ou menos isso, de um QI baixo e tal. Sujeito nesse sentido. E o Elon Musk entrou com tudo. Ele entrou, o Trump propôs um cargo pra ele. Num governo, um cargo que não tem a ver com comunicações diretamente. É um cargo administrativo. financeiro-administrativo, que cuidaria das finanças do governo Trump. Do money, do cash, do din-din, tá certo? E claro, influenciaria em tudo, portanto, inclusive nas comunicações. E que, você vê, ele praticamente se mudou pra esses estados pendulares. Ele praticamente mora na Pensilvânia. O Elon Musk. De um tempo pra cá. E que... Tá sofrendo uma acusação, inclusive na Pensilvânia. O George Shapiro, governador lá, democrata, sionista, diz que ele deve ser preso pelo que ele tem feito lá. E há um processo aberto contra ele, pra prisão dele, decorrente de um mecanismo que ele usou. Nos Estados Unidos, a campanha, ela é muito, digamos, permissiva. É um vale-tudo. É um vale-tudo. Então, o que que acontece? Ele criou uma instituição, especificamente uma instituição, que é fomentada pra incentivar as pessoas a votarem. Como vocês sabem, nos Estados Unidos, isso é fundamental, isso é importantíssimo. Nos Estados Unidos, o voto não é facultativo. O voto não é obrigatório, ele é facultativo. O voto, diferente do Brasil, não é obrigatório, é facultativo. Então, um dos grandes desafios... Basicamente, você tem dois grandes desafios na campanha norte-americana. Primeiro, convencer os seus eleitores a irem votar, a sua base a irem votar. E segundo, convencer os indecisos. Se não fizer esse duplo movimento, não se ganha as eleições. Tem que fazer os dois. Porque, senão, você fica vendido. Então, por exemplo, essa é uma das dificuldades que a candidatura Biden teve lá atrás. Biden agora. O Biden não convencia. E que a Câmara está encontrando nas pesquisas. O Biden não convencia... Não estava convencendo os candidatos, os eleitores dele, a base dele é votar. Segundo as pesquisas. Se fosse Biden, Biden estaria derrotado. Teria sido eleito se Biden tivesse continuado. E aí, o segundo ponto é ganhar essa gente indecisa. Esse eleitorado que vai ali decidir. Mas, então, a eleição é sempre numa terça-feira. E ela é sempre... Não é um feriado. Não é como aqui no Brasil. Não é um evento, assim, certo, que é feriado, que é domingo, as pessoas vão, vão votar. É obrigatório. Não. Há um esforço tremendo dos candidatos para que seus eleitores possam ir votar. Isso, historicamente, nas últimas décadas, dificulta a base democrata. Sobretudo, uma base mais vulnerável de trabalhadores, das minorias, negros, latinos, que têm dificuldades de perder horas de trabalho, sacrificar por tanto dinheiro, para poder ir votar. Então, há uma briga, nesse sentido, para que possam sempre campanhas, um incentivo de votar. Ao mesmo tempo que campanhas, digamos, neutras, para que as pessoas votem, tradicionalmente, favorece os democratas e tem favorecido os democratas. Pela própria demografia, como eu disse aqui, o eleitorado, a conjunção dos democratas, tende a ser maior. Então, os democratas, eles brigam mais para que a sua base vá votar do que Trump. Sobretudo porque os trampistas, eles são mais, digamos, imbuídos ali de razões e são mais envolvidos e militantes do trampismo. Então, eles já vão naturalmente votar. Os idosos, também, aposentados, eles têm mais facilidade para votar, dado que não é um dia de trabalho para eles. É um público que, em geral, claro, tende a votar, tem votado um Trump. Então, também mobiliza. Diferente dos negros, dos latinos, que votam. A Câmara vai ganhar nesses públicos. O que eu disse lá atrás é que ela está com uma... Os democratas sempre ganham. Eles estão com a margem abaixo do que o esperado. Abaixo dos últimos tempos, nas pesquisas, e abaixo do esperado. Mas ela vai vencer. Não tem como, digamos, os democratas perderem na comunidade afro, nos negros, enfim, nos próprios latinos. Então, isso dificulta. Essa é uma questão central. Mobilizar as pessoas a irem votar. Mobilizar os jovens a irem votar. É uma questão, os Estados Unidos... Assim como é uma questão em todas as democracias, é uma questão na Europa, nas democracias... Enfim, nós temos visto em todos os lugares. Então, lá é esse grande desafio. Em algum momento aqui, eu dizia sobre a questão da votação. É importante as pessoas irem votar, sobretudo do ponto de vista dos democratas, em geral, se as pessoas forem votar. É uma... Voto antecipado. Favorece os democratas, tradicionalmente. Porque os democratas é isso. Eles têm menos empenho para ir votar do que a base trumpista. Mais do que a republicana. A base trumpista que é mais engajada. Então, você tem que... É como... Você tem que despendiar mais força, energia, para convencer o eleitor que é democrata a realizar o seu voto. Então, por isso, nós temos visto aí campanhas homéricas pela votação antecipada. Porque, em grande medida, isso é um fator que favoreceria Kamala Harris. E, como eu disse, mais de 45 milhões de pessoas já votaram. Dê uma olhada nesses dados hoje de manhã. Então, nós... Quase 50 milhões, já deve estar isso aí, de pessoas votaram antecipadamente. O que, em tese, em alguma medida, né? Em alguma medida, em tese, favorece os democratas, favorece... O próprio Biden votou. O próprio Biden já votou por antecipação. Então, se pode votar por antecipação. Esse é um ponto a favor dos democratas, né? Essa campanha que eles estão fazendo nesse sentido. é Elon Musk, questão dos bilionários, né? Então, Elon Musk, ele entrou... Então, ele usa uma dessas instituições que, inclusive, tem subsídios do Estado pra poder convencer as pessoas a votarem. Então, qual que é o artifício? Olha, ele vai sortear um milhão de dólares em prêmios pras pessoas que se comprometerem a votar. Teoricamente, é só comprometerem... Por isso, né? Ele se excusa aí. É só comprometerem a votar. Só que, no entanto, é... Algumas das questões que ele coloca que são associadas a essa instituição é, por exemplo, como tem alguns Estados, né? Plebiscitos e tal, é que... Essa instituição específica que ele está envolvido e encabeçando esse grupo, né? em que a pessoa ela vai concorrer a prêmios, está concorrendo, estão sendo sorteados diariamente, prêmios que vão até um milhão de dólares, não de dólares, eles estão associados basicamente às duas primeiras emendas da Constituição norte-americana, que é o direito à arma e quem defende o direito à arma sabe-se, enfim, que estatisticamente vota nos republicanos, os democratas têm sido críticos com relação a isso, historicamente, e, portanto, vota no Donald Trump. E o direito à liberdade, o direito à liberdade e o direito às armas, as duas primeiras leis, as duas primeiras emendas da Constituição norte-americana. E isso é fundamental porque o que ele defende como liberdade é o que a extrema-direita global chama de liberdade de expressão. E é uma das lutas que ele tem em cabeçada. Então, pra você, a pessoa que se afilia ali, ela tem identidade em defender, às vezes ela não quer saber de política e tal, mas ela quer defender ou a liberdade de arma ou a liberdade de expressão, digamos, a qualquer custo. Ou um dos dois ou os dois. Então, naturalmente, ela está ligada à candidatura trumpista, que é quem dialoga com essas pautas. Tá certo? Ao passo que os democratas são mais críticos. E, embora a Kamala Harris diz que tem um revólver, uma pistola, o Owls, que é o vice dela, ele caça, ele tem arma, no lançamento da candidatura, na conferência democrata, tinha um vídeo do Owls, mas, obviamente, eles querem restringir, eles são estruturalmente ligados ao circo. Então, esse é um ponto interessante. Um ponto que tem me chamado a atenção também, nesse sentido, é o dono da meta do Facebook, do Instagram, ele era associado aos democratas nas últimas eleições, nos últimos tempos, Mark Zuckerberg, sujeito democrata, agora meio nerd, não tomava muito sol, aquela coisa. de um ano pra cá, desse ano pra cá, do começo do ano pra cá, ele foi sofrendo algumas transformações, digamos. Ele foi, teve uma coisa, até que ele chegou a desafiar, a ser desafiado pelo Elon Musk, lembra? Que eles iam pro ringue, fazer uma luta de bilionários, ele começou a lutar, ele já lutava, já, fez lutas marciais, mas ele começou a entrar muito no mundo da UFC, que é um mundo muito popular nos Estados Unidos, inclusive, o grande movimento do Trump essa semana foi no maior podcast dos Estados Unidos, que é o do John Hogan, que é um comediante, que faz stand-up, tem o maior podcast dos Estados Unidos, desse formato, que é o que inspirou aqui o flow no Brasil, todos esses derivados e que era um ex-lutador de MMA e que está com uma visualização estrondosa o Trump com o John Hogan essa semana, que é ligado a esse mundo do MMA, que é ligado obviamente ao trumpismo. E importante também dizer que o vou fechar a isso aqui e volto. O Mark Zuckerberg, ele começou a andar com esse pessoal, digamos assim, assistir lutas de UFC, foi postando umas fotos mais fortes, mais bronzeadas, mais musculoso, sei lá o que, e um pouco nesse sentido. E foi se afastando do público mais democrata, gradativamente, se afastando, e deu declarações que não apoiaria nenhum dos dois, uma espécie de quebra das últimas eleições e de comportamento das últimas eleições. Deixando isso. Isso pegou muita gente no sentido de que não só pela mudança, mas de que ele tem acesso a informações que ninguém tem, algoritmos, enfim. E que ele poderia estar vendo uma vitória do Trump se desenhar e se antecipou para não ser retalhado. também é uma questão. Mas veja, há essa mudança. Não vou chamar aqui de capitulação que seria muito, mas há essa mudança. Esse é um ponto interessante. E que seria um grande rival, inclusive chegou a cogitar e eles se cogitaram a lutar na imprensa, é com o Mark Zuckerberg, que estão basicamente no mesmo lado do ringue agora. O Zuckerberg tem uma coisa interessante também, que ele entra na campanha, como eu disse, que era um crítico do Trump em 16, depois que outro crítico do Trump, implacável, se torna seu candidato a vice-presidente. Então, é uma figura importante de se olhar, que é o D. DeVance. O D. DeVance é um candidato, o primeiro vice-candidato a presidente dos Estados Unidos mais jovem da história, tem 39 anos, sub-40, um sujeito que vem aí desses swing states, desses estados pendulares, foi comentarista da CNN, era um crítico do Trump nesse momento, e que depois, digamos, se converte ao trumpismo, e com o apoio de Trump em 2020, eleito senador. E agora, de uma maneira eu diria quase que inesperada, o Trump traz essa figura, um milênio, portanto, primeiro vice-candidato com barba, tá certo? Nesse posto do candidato nos Estados Unidos, e que, graças ao Trump, foi eleito senador, se aproximou do Trump, se aproximou por intermédio de um dos filhos de um dos filhos do Trump, eles são amigos pessoais, ele fez uma intermediação, e que ficou conhecido, o Divens, ele vem de uma família dessas, que são os chamados losers da globalização, os perdedores da globalização, basicamente, de trabalhadores brancos, norte-americanos, estadunidenses, que foram desalentados com a desindustrialização nos Estados Unidos, com a ida das indústrias norte-americanas desde os anos 80, 90, 2000 pra cá, pra China, pro leste asiático, não só pra China, mas sobretudo pra China, e pro todo o leste asiático, e, enfim, algumas montadoras pro México, com o NAFTA, o Trump é um grande crítico do NAFTA, que foi feito no governo Clinton, e por aí vai. Ele tem um livro que chama, a tradução seria Ele, o Divens, que chama Uma Eligia Caipira, que ele conta a trajetória dessa gente, dessas vítimas da globalização, como se diz também, que é essa classe trabalhadora empobrecida, e uma classe trabalhadora, enfim, branca, e por aí vai. E que foi um livro que foi best-seller nos Estados Unidos, ele se tornou o mais vendido na lista do New York Times, de todos os grandes jornais e revistas, durante meses, semanas e meses seguidos, mais de um ano. E ali ele caiu nas graças da grande mídia, do debate democrata e tudo isso. E ele teve uma passagem pelo Vale do Silício, que foi muito importante, porque ali ele conhece o Elon Musk, o Divens. Ali ele se torna, é um sujeito que vence ali no Vale do Silício, vem de uma família problemática, ele conta, e conta a história de superação dele. e que ele basicamente tem um discurso anti-elitista. Ele diz que os Estados Unidos foram dominados por uma elite, seja ela republicana ou democrata, e que é preciso basicamente se voltar contra essa elite, que foi o que o Trump fez em 1916. E ali, quando a família Trump, os filhos do Trump, um genro do Trump especificamente, leu o livro dele, disse, olha, isso aqui que nós precisamos é estar aqui. A nossa receita. Então, o trumpismo, ele é uma brecha, isso é o importante que eu estou dizendo, porque sempre as pessoas me perguntam também, as pessoas perguntam, entram lá no meu Instagram e perguntam, como é que explica o sucesso do Trump, mesmo com todas as atrocidades que ele fala? É porque é uma mudança estrutural, é uma mudança estrutural que vem desde a contra-revolução liberal do James Ray, que foi continuada e acentuada pelo Clinton, da mesma forma pelo Bush, e que não sofreu alterações com o Obama, está certo? E que o Biden foi quem tentou enfrentar isso de alguma maneira. Mas, então, e digamos, tarde demais, porque agora a economia mundo já foi para a China, já foi para o leste asiático, claro. Isso nós discutimos aqui basicamente semana após semana. Mas, o que é fundamental aí é que lá, o D. Vance, ele conhece duas figuras importantes. O Elon Musk, antes de ser o Elon Musk de hoje, dono da Tesla e do X e tudo, e conhece o Peter Thiel, que é o fundador do PayPal. Do PayPal. Os dois, inclusive, o Elon Musk e o Peter Thiel foram sócios durante um tempo. E o D. Vance, ele vira uma espécie de guru desses caras. E guru dessa gente. Os caras gostam das ideias dele. Porque o Vale do Silício é um lugar que se tem, tradicionalmente, se tinha democratas e se tinha o que eles chamam de libertários lá. Para a gente entender que seria mais ou menos o que ficou comum depois da ascensão do Millet, anarco-capitalistas. Anarco-capitalistas. E que o trumpismo acabou aglutinando essa gente. Mas, especificamente, nesse caso, o D. Vance, assim que ele foi anunciado, o vice-presidente, o Elon Musk declarou apoio para o Trump. Diz que iria colocar 45 milhões de dólares na campanha do Trump. Trouxe o Trump para o X. Fez uma entrevista com ele no X, no X, no Twitter. E reabilitou o Trump que estava banido do Twitter depois de muitos anos. Então, ele colocou tudo. na campanha do Trump. Por essas conexões que passam pela família Trump com o vice, o candidato a vice-presidente do Trump, o D. Vance. E o Peter Thiel, que é um desses bilionários. Ele é um dos conhecidos aí nas redes por ser um dos maiores extremistas e defensores do extremismo na coisa da ponta na internet de tudo que se tem por aí. Então, veja, esse é um ponto que vai ter muitos desdobramentos se o Trump foi eleito no dia 5, embora, eu acho que ninguém vai ser eleito dia 5. Eu vou fechar fora um disso. já já. Ninguém vai ser eleito dia 5. Então, vamos falar sobre isso. Mas esse é um ponto importante. Uma outra figura é o Jeff Bezos. O Bezos, que é o dono, vocês sabem, o segundo maior bilionário do mundo, atrás só do Elon Musk. Eles oscilam ali, às vezes um passa o outro, às vezes ele é o cara mais rico do mundo. Nós estamos falando aí, gente, de mais de 200 bilhões de dólares por cabeça. 200 bilhões. Então, você que está aí, está certo? Tenta imaginar o que que são 100 bilhões de dólares. Tenta cifrar isso. Tenta colocar em número. Escrever 200 bilhões, 100 bilhões no papel. É disso que nós estamos falando para o cabeça. O Jeff Bezos é uma figura importante nessas eleições. E aí tem um ponto que precisa se analisar. Ele é dono do 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 Post, né? Que é o jornal tradicionalíssimo dos Estados Unidos, que quebrou, né? Como toda a imprensa quebrou, em 2012. Em 2013 ele compra o Washington Post. O Washington Post, porque tem o New York Post também, né? O New York Post é outra história, nós vamos falar sobre ele aqui também, que tem a sua peculiaridade importante. Mas o Washington Post, desde 2013, é do Bezos. E o Bezos, e o Washington Post, obviamente, há mais tempo, desde o governo Carter, o Washington Post, eles apoiam os democratas publicamente. Os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, tá certo? Isso aí, eles sabem, né? Eles têm o que ensinar, digamos assim. A imprensa, ela declara, você sabe, ela tem posição. a CNN é democrata, a Fox é republicana, quem assim já sabe, né? Porque eles, no seu editorial, já dizem assim, já se assumem assim, o New York Times é democrata, então o New York Times, ele abre um editorial dizendo, nós somos contra Trump por isso, por isso e por isso, somos a favor de Harris por isso, por isso e por isso, e fazem a cobertura deles, a partir daí, enfim, com essa, digamos, transparência com relação ao leitor, com relação ao assinante, sei lá o quê. Bom, o Jeff Bezos, esse ano, quebrou uma tradição do Washington Post, que vem desde os anos, desde Carter, e que, desde que ele está à frente em 2013, era irretocável de apoiar os democráticos, o que, obviamente, provocou um abalo sísmico no debate público e na imprensa norte-americana. Robert Kagan, que é uma figura muito proeminente no pensamento norte-americano, era o editor de opiniões, editor-chefe de opiniões do New York Times, junto com 11 colunistas, se demitiram, o Kagan faz um pronunciamento muito duro, dizendo que o Jeff Bezos, o don, o Washington Post, don da Amazon, como vocês sabem, não é isso? Ele vem, e são palavras do Kagan, e eu vou falar quem é o Kagan rapidamente aqui, ele diz o seguinte, vendo a vitória do ponto de vista do Washington Post, portanto, do Jeff Bezos, a iminente vitória do Trump, eles se curvaram, foi a expressão que ele usa, Jeff Bezos se curvou. Robert Kagan é um, é talvez o maior arquiteto da política externa, de pensamento da política externa norte-americana desde os anos Clinton. Ele é um daqueles sujeitos das portas giratórias, do Sink Fence. Sempre estava lá, sempre está em Washington, desde o governo Clinton, mesmo no governo Bush, que era um governo republicano, ele teve influência, e no governo Obama, o Obama andava com o livro do Kagan, era a Bíblia do Obama, ele andava com o livro do Kagan debaixo do braço. E, obviamente, agora no governo Biden-Harris. Ele é companheiro, ele é casado, marido de Victoria Nuland. Estava no governo, todos esses governos aí, mas teve muita proeminência no governo Obama-Biden, quando Obama era presidente, o Biden vice-presidente, e Hillary Clinton, secretário de Estado, quando houve as revoluções coloridas e o Maidan na Ucrânia, em 2014, cai o governo ucraniano, que era um governo pró-Putin, e depois o Putin anexa a Crimea. E ali, de alguma maneira, vai começar a guerra. A guerra na Ucrânia que vai depois se culminar finalmente em 1922. A Victoria Nuland, quando teve o Maidan, ela estava lá. Ela estava na Ucrânia. Eles fazem parte de uma linhagem, enfim, a gente sempre discute isso aqui, que vem do Brezhinski, que é o grande opositor nos Estados Unidos, o grande, digamos, o último pensador da política externa norte-americana, é o Kissinger. Kissinger, embora ambos influenciassem os dois lados, o Kissinger, muito ligado aos republicanos, desde o governo que ele foi secretário do Estado, o Nixon, e por aí vai, e o, digamos, o contrapeso do Kissinger, em algum momento, foi o Brezhinski, e que fez vários discípulos, Madalena Ambrite, Antony Blinken, que é o secretário de Estado hoje do governo Biden-Harris, Jake Sullivan, são discípulos de Letos, do Brezhinski, e o Kagan é o grande mentor desse governo Obama, desse governo Obama-Biden e desse governo Biden-Harris. Então, isso foi uma sinalização muito interessante e muito forte, essa saída do Bezos. Então, você tem o movimento do Bezos, tem o movimento do Mark Zuckerberg e tem o movimento do Elon Musk. Os três, se não colocando tudo como fez mais especificamente o Elon Musk a favor de Trump, desembarcando da candidatura democrata, o que provocou, digamos, todo esse reboliço aí. Acho que isso é um ponto importante para se considerar.